Eu quero ler um texto, e esse texto narra, descreve exatamente o momento em que Jesus estava na cruz. A Bíblia Sagrada diz que de um lado havia um homem sendo crucificado, do outro lado havia um outro homem sendo crucificado. E estes homens, eles eram homicidas, eles eram violentos, por isso eles foram condenados a morte e Jesus estava ali no meio. E aconteceu um diálogo ali, o diálogo da cruz. O texto diz, um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo para Jesus, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro ladrão, do outro lado, repreendeu dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, nós na verdade com justiça. Pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este homem nenhum mal fez. Então ele disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, aleluia. Você pode imaginar, Jesus sendo crucificado. Os entendidos médicos, estudiosos do assunto, dizem que é uma morte terrível, agonizante. Porque chega um momento em que não se consegue mais sustentar o peso do corpo, pelo cansaço. Então, a pessoa crucificada, ela morre asfixiada, sufocada. Ela não consegue mais respirar. Ela não tem mais força para puxar ali o fôlego. E Jesus estava ali. De um lado, um homicida. Do outro lado, outro. E ali, então, um começou a acusá-lo. Dizendo, ei, você é um impostor. Você disse que é o Cristo. Você disse que é o Messias. Isso é mentira. Se fosse Messias, por que você estaria aparecendo assim? Sendo crucificado juntamente conosco. O outro, no entanto, diz, ei, ei, espera aí. Não. Ele nada fez de errado. Você precisa temer a Deus. Ele dirigindo-se a Jesus, diz, Senhor, lembra-te de mim, quando o Senhor entrar no seu reino. E Jesus diz, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. O meu pensamento, a minha pergunta é, que amor é este? Que mesmo estando ali naquela rua de cruz, libera perdão, libera salvação, libera compreensão, libera carinho. Que amor é esse? Que não faz nenhuma exigência. Que não coloca prerrogativas. Jesus não disse para ele, olha, você precisa parar de fumar, você precisa parar de beber, você precisa pagar as suas contas, você precisa acertar a sua vida. Aí depois eu te levo para o paraíso. Não, não, Jesus disse, hoje você estará comigo no paraíso. Simplesmente porque ele reconheceu que Jesus era Senhor, era Salvador, era o Messias. Eu quero fazer um convite muito especial, talvez você esteja aqui pela primeira vez, e é uma honra ter você aqui conosco. Nós nos alegramos com a sua presença. Eu sei que quando você entrou por essas portas, você sentiu uma atmosfera diferente, um ambiente diferente, um clima diferente. O louvor, a música, a cada momento que tivemos aqui, foi importante para você. Mas neste momento, eu quero que seja o momento central da sua presença no nosso meio, ao fazer esse convite a você. Você quer, você quer, você quer que os seus pecados sejam perdoados? Você quer ter a certeza da sua salvação? Você quer paz, alegria, felicidade? Você quer ter um encontro com o Salvador Jesus, dizendo, Jesus, salva-me, lembra-te de mim. Eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu socorro. Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu não estou falando de igreja, não estou falando de religião, não. Eu estou falando da sua individualidade, da sua pessoalidade. Você e Deus. Você sendo salvo. Você sendo purificado. Você encontrando a paz, alegria e a felicidade. Como aquele homem que estava do lado de Jesus, diz, lembra-te de mim. Você quer dizer, Jesus, lembra-te de mim. Eu preciso de felicidade, eu preciso de paz. Eu preciso que todos os erros do meu passado sejam perdoados. Eu preciso de Jesus. E Jesus está dizendo para você, hoje, agora, nesse instante, os seus pecados serão perdoados. Você quer isso para a sua vida? Se você quer, aí é onde você está, com toda liberdade. Faça um gesto, levantando uma das mãos, dizendo, eu quero a salvação. Eu quero o perdão dos meus pecados. Eu quero a paz. Eu quero a alegria. Ali atrás, Deus abençoe. Deus abençoe. Você pode abaixar a sua mão. Ali atrás, Deus abençoe. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Ao levantar a sua mão, você está aceitando esse apelo ali. Deus abençoe. Deus abençoe. Ali atrás, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Ali em cima. Deus abençoe. Deus abençoe. Graças a Deus. Pode abaixar a sua mão. Aqui, desse lado. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Você está dizendo o seguinte, olha, eu preciso da salvação. Eu preciso ter um encontro com o Salvador. Eu preciso ter a certeza de que todos os meus pecados foram tirados, foram perdoados da minha vida. Eu quero reencorajar você. Talvez você sinta a sua mão pesada, você fica um pouco acanhado, você fica assim, será que eu devo fazer isso ou não? Eu declaro que você está livre em nome de Jesus, para fazer essa escolha, para tomar essa decisão, para receber a salvação, o perdão dos seus pecados. Se você ainda não levantou a sua mão, faça isso agora com toda liberdade, com toda alegria. Levante a sua mão e diga, eu quero a salvação, eu quero a remissão dos meus pecados, eu quero Jesus. Se você ainda não levantou a mão, levante agora, bem alto, o moço, o moço, o homem, a mulher, ali atrás, amém? Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus, mais alguém, mais alguém, ali atrás, amém? Estou vendo a sua mão lá, Deus abençoe, Deus abençoe, mais alguém? Não deixe passar a oportunidade, aqui, amém? Estou vendo a sua mão, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, ali, Deus abençoe, graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém, mais alguém? Abrace a salvação, abrace a vida eterna. Eu quero pedir uma gentileza, todos vocês que levantaram as suas mãos, vocês poderiam sair do seu lugar e vir aqui à frente? Nós queremos cumprimentar você e orar por você. Se você está com alguém da igreja, essa pessoa poderá trazer você aqui à frente, acompanhar você até aqui. Isto, saia do seu lugar, vem aqui por gentileza, nós queremos orar abençoando você em nome de Jesus. Pode vir, pode vir. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Isto, em nome de Jesus. Lá em cima, se você quiser descer, nós esperamos você. Pode descer aqui, vamos esperar você vir aqui à frente. Enquanto esses amados, esses queridos estão vindo aqui à frente, eu quero estender esse convite para você, que já frequentou uma igreja. Por uma ou outra razão, não importa qual, você parou, você desistiu. Hoje você quer reconciliar-se com Deus, voltar para a casa do Pai? Saia do seu lugar, venha aqui à frente nesta hora, venha reconciliar-se com Deus. Este é um momento muito importante, momento que Deus preparou para você. Venha aqui à frente, reconciliar-se com Deus. Este é um momento especial de Deus na sua vida. Enquanto você está vindo aqui à frente, eu quero falar para as pessoas que nos acompanham pela internet. Eu sei que são muitos os internautas no Brasil e fora do Brasil. Nesta hora, você também poderá fazer esta oração, entregando a sua vida a Jesus, recebendo a salvação e o perdão completo de todos os seus pecados. Aleluia! Eu quero dizer para vocês, que nós estamos felizes com a sua escolha, com a sua decisão, de entregar a sua vida a Jesus. Estamos felizes, igreja? Amém! Não convenceu eles não. Estamos felizes, igreja? Amém! Amém! Estamos felizes. A Bíblia diz, a Bíblia Sagrada diz que nesta hora, existe festa nos céus, por sua causa. Cada um de vocês, existe festa no céu? Sabe por quê? Porque você está dizendo, puxa vida, eu não entendia disso, eu não sabia disso, eu achava que para ir para o céu, bastava não matar, não roubar, pagar impostos, isso, aquilo. Não, não. A única maneira de irmos para o céu, é através de Cristo Jesus. Ter o perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz que nesse instante, todos os seus pecados, todos serão perdoados. Você sai daqui hoje, novinho e folha. A Bíblia chama de nova criatura. Todos os seus pecados perdoados. Mas pastor, eu já fiz tanta bobagem na minha vida, não importa. Você tem todos os seus pecados completamente perdoados nesta hora. Isso não é maravilhoso? Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Depois dessa oração, nós vamos conduzir vocês até uma salinha que nós temos aqui do lado, para pegar o seu nome, para orar por você ali. E se você desejar, nós queremos fazer uma visita na sua casa. O que nós vamos fazer na sua casa? Tomar um café gostoso com você. Nós vamos lá, orar pela sua casa. De repente, algumas pessoas, olha, não, mas o meu pai, eu moro no meu pai, minha mãe, eles não deixam. Tudo bem, não é obrigado. Mas se você puder receber um dos nossos visitadores, vai ser maravilhoso eles irem orar na sua casa. Porque eles querem que, nós queremos que a sua casa seja uma casa de paz. Uma casa de paz. Amém? Então vamos fazer essa oração juntamente com toda a igreja. Eu vou dizer uma frase, uma palavra. Eu gostaria que você repetisse. Faça das minhas palavras as tuas palavras. Coloque o seu pensamento, coloque a sua mente em Deus. E Deus vai ouvir a sua oração. Se você sentir liberdade, se você quiser, feche os seus olhos e diga em voz alta. Diga assim, Deus, eu venho a ti, em nome de Jesus. Eu sei que sou pecador, que não mereço o seu amor, o seu perdão. Mas nesta hora, eu abro meu coração e eu recebo a Jesus Cristo como meu único Senhor. Como meu único Salvador. Pai Celestial, nesta hora, lava-me no sangue de Jesus. Purifica-me de todos os meus pecados. E escreva o meu nome no livro da vida. Porque agora eu sei que eu estou salvo. Em nome de Jesus. Eu quebro todo pacto, toda aliança com os poderes das trevas. E eu me declaro, livre e liberto, em nome de Jesus. Espírito Santo, encha-me de ti. Venha sobre a minha vida. Seja o meu consolador. Dá-me da tua paz. Dá-me do teu amor. Pai Celestial, com gratidão, eu oro a ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Vocês que vieram aqui à frente, fique de costas para mim. Dê meia volta, por gentileza. Dê uma olhadinha para a igreja. A igreja tem algo a dizer a você. A igreja vai dizer o seguinte. Nós amamos cada um de vocês. Sejam bem-vindos à família de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nós estamos pregando uma série de mensagens debaixo do título, sob o título, Vida Vitoriosa. A primeira foi, há um rio, há uma porta, há uma rocha. E hoje vamos falar sobre há uma unção, ok? Há um rio, há uma porta, há uma rocha e hoje há uma unção. Eu estava preparando essa semana esse material e ele é tão vasto que eu vou ter que mudar um pouquinho aqui. Eu quero ver se eu não prego hoje, eu quero ensinar. Nós vamos ler vários textos que vão ajudar você a compreender o que é unção, ok? Como lidar com a unção e, na verdade, se Deus permitir, domingo que vem, eu quero continuar esta palavra sobre a unção. O material é muito vasto, tem muitos textos na Bíblia, então não vai dar para a gente esgotar hoje, nem domingo que vem, com certeza. Mas, pelo menos, nós vamos ter assim um apanhado geral, um escopo muito bom, muito positivo, para a gente entender um pouco mais sobre a unção. Então, Vida Vitoriosa, parte 4, há uma unção. Venha comigo, por gentileza, Atos dos Apóstolos. Alguns dizem que não são Atos dos Apóstolos, são Atos do Espírito Santo. Capítulo 1, Atos, capítulo 1. Eu quero fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 8. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que Ele havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, aos discípulos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias. Então, Jesus ressuscitou e ficou 40 dias com os discípulos, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, espere pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, hoje a gente sabe que eram 10 dias, poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder, diga comigo poder, e serão minhas testemunhas. Não tem como eu testemunhas, não tem como eu testemunhar de Jesus, sem o poder do Espírito Santo. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria ou Samária, até os confins da terra. Aleluia, glória a Deus. Queridos, é interessante nós entendermos a centralidade da unção. É importante entendermos isso. E eu quero, com a graça de Deus, com o favor de Deus, ministrar esse assunto tão importante para a minha vida e para a sua vida. Queridos, existem coisas na vida, no nosso viver, profissional, familiar, espiritual, que com a nossa capacidade, com o nosso treinamento, com a nossa formação, nós alcançamos êxito. Nós alcançamos êxito. Mas existem muitas coisas, muitas, que nós só alcançaremos, realizaremos, debaixo da unção, debaixo do poder do Espírito Santo. Senão, não tem como alcançar, jamais alcançaremos. Olha, que tremendo, eu vou ler aqui na minha versão, esse texto do versículo 4. Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Queridos, olha que texto maravilhoso, que texto tremendo isso aqui. Olha que revelação. Jesus fala que o Espírito Santo viria como promessa do Pai. Deus Pai prometeu, diz, olha, vocês vão receber o Espírito Santo. Não é tremendo isso? Eu não entendo porque algumas pessoas ficam assim inseguras, em relação ao mover do Espírito, a obra do Espírito, o agir do Espírito. O Espírito Santo é uma promessa do Pai. E toda a boadade vem do Pai. É uma promessa do Pai, o Espírito Santo. Não é uma promessa de um homem, de pessoas, não. Em João capítulo 14, Jesus diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador para que esteja para sempre com vocês. Jesus diz, olha, o Pai prometeu, eu vou enviar o Espírito Santo. E Jesus diz, eu vou subir, eu vou rogar, vou pedir ao Pai que Ele cumpra a promessa de dar o Espírito Santo a vocês. Vocês percebem que Jesus e o Pai estão em harmonia, em concordância sobre a necessidade do Espírito Santo vir? Os dois concordam, o Pai prometeu, o filho diz, Pai, o Senhor prometeu, então manda o Espírito Santo conforme o Senhor prometeu. Ele diz, eu rogarei ao Pai, que dê o Espírito Santo conforme Ele tem prometido a vocês. E Ele estará convosco com vocês para sempre. Perceba que, quem prometeu e quem deu o Espírito Santo foi Deus Pai. O Pai prometeu e Jesus pediu, como eu disse. Em João capítulo 16, versículo 7, porque se eu não for, disse Jesus, o consolador não virá. Jesus disse, olha, eu preciso ir, ser elevado, ser assunto aos céus, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então, eu vou e a promessa, o Espírito Santo será dado. Ele virá a vocês, a vós outros. Por que Deus prometeu o Espírito Santo? Por que que Ele prometeu o Espírito Santo? Por que Jesus diz, olha, o Espírito Santo precisa vir? Nós lemos no capítulo 1 de Atos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por que que o Pai queria que o Espírito Santo, prometeu o Espírito Santo, por que Jesus queria que Ele fosse dado? Para que eu e você recebêssemos poder. Para que eu e você recebêssemos poder. Para que eu e você recebêssemos poder. E por que Deus viu a necessidade, por que Deus percebeu a necessidade de nós termos o poder, precisarmos do poder. Porque sem esse poder, que é a presença do Espírito Santo, que é o Espírito Santo em nós, sem esse poder, nós não vamos viver uma vida cristã vitoriosa. Nós não vamos trazer o reino de Deus, nós não vamos vencer a opressão do inferno, nós não vamos vencer as doenças, nós não vamos reinar, nós não vamos vencer a pornografia, nós não vamos vencer a miséria, nós não vamos vencer a inveja, o ódio. Então nós precisamos de poder, como filhos de Deus, para nós vencermos sobre a terra, e recebereis poder, e recebereis a palavra grega aqui é dunamis, ou dunamis, que é a mesma raiz da palavra para dinamite, e recebereis a força de uma dinamite, e recebereis poder ao descer sobre vós. Isso significa, recebereis força, habilidade, capacidade sobrenatural, e recebereis poder, capacitação sobrenatural. Quer dizer, e aí então, existem algumas coisas assim, interessantes, sabe aquela sintonia fina, aquele ajuste fim? O Espírito Santo vem sobre mim, e eu recebo o poder, agora eu começo a agir no poder dele, no poder do Espírito. Mas corre o risco, de eu achar que eu sou bom, corre o risco de eu achar que eu sou, eu tenho a força, oh glória. Corre o risco, corre o risco de eu me transformar num besta. É. Eu impus as mãos sobre o enfermo, e ele foi curado, eu tenho um som para curar o enfermo, oh glória. A minha empresa está quebrando, eu oro, clamo a Deus, e Deus me dá a estratégia, a empresa começa a crescer. Não, eu não ando mais de Fusca, só ando agora de BMW. Pesta. A unção sai, você vai afundar de novo. Vai pastar de novo, a sua empresa vai falir de novo. E recebereis poder ao descer sobre vós, uma habilidade sobrenatural. Com um propósito específico, e isso eu quero ver com vocês agora. Então há uma unção, existe essa unção, para que eu e você possamos fazer coisas que naturalmente, que na escola eles jamais poderiam nos capacitar. Tem que ser do alto, tem que ser do Espírito Santo, tem que ser de Deus. Há uma unção, primeiro ponto então, há uma unção. A unção, como eu estou dizendo, é o revestimento do Espírito Santo dado por Deus. O Espírito Santo vem revestir-nos. Este revestimento ou unção, produz uma capacitação incomum, sobrenatural. É muito importante sabermos que esta capacitação é para um propósito. Deus nos unge, Deus nos dá poder para um propósito primário, específico. E se eu cumprir esse propósito primário, aí eu vou ter os outros. Eu vou ter poder para outras áreas. Mas se eu receber o poder, e quiser usar esse poder para proveito meu, e não para esse propósito, que eu chamo de primário. Alguma coisa vai dar errado aí. Alguma coisa não vai funcionar. Deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui para você entender. Queridos, todos nós que estamos aqui, todos nós temos o Espírito Santo. Todos nós. Ele habita. Sem o Espírito Santo, eu não digo assim, eu quero Jesus. Impossível. É Ele que me convence da necessidade de ter Jesus. Então todos nós temos o Espírito Santo. Eu não estou falando disso. De termos o Espírito Santo. De recebermos o Espírito Santo. Não é disso. Eu estou falando de sermos revestidos do Espírito Santo. Eu estou falando agora de uma segunda experiência. O Espírito Santo está sobre nós. Não dentro de nós. Imaginemos o seguinte. Aqui tem uma piscina. De água mineral. Ninguém tomou banho ali. Encheram a piscina água pura. Eu pego um copo. Chego na beira da piscina. E pego aquela água. Eu tenho água mineral naquela piscina. Eu tomo. Eu tenho aquela piscina dentro de mim? Tenho. Ao menos uma porção dela. Agora então eu mergulho. Eu pulo dentro da piscina. Agora a piscina me tem. Eu não a tenho. Então eu não estou falando de você ter o Espírito Santo. Eu estou falando do Espírito Santo ter você. É disso que eu estou falando. Então uma segunda experiência. É algo diferente. A unção ela vem sobre. Não dentro. Sobre nós. É uma capacitação que vem sobre nós. E começa a nos impelir. Nos levar. A realizarmos coisas. Que naturalmente. Nós não poderíamos realizar. É isso que nós estamos falando aqui. Vamos ver. O próprio Senhor Jesus Cristo recebeu esta unção. Lucas capítulo 3, 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. Olha que texto impressionante. Quando todo o povo estava sendo batizado. Também Jesus o foi. Batizado nas águas do Jordão. E quando ele estava orando. O céu se abriu. E o Espírito Santo desceu. Aonde? Sobre. Jesus já tinha o Espírito Santo? É claro que tinha. O Espírito Santo habitava em Jesus? Claro que sim. Agora desceu o Espírito Santo sobre ele. Em forma corpórea. Simbolizado aqui por uma pomba. Então veio do céu uma voz. Tu és o meu filho amado. Em ti me agrado. Em ti eu tenho prazer. Disse Deus Pai. Percebe que Jesus ele recebe essa unção. Percebe que Jesus recebe esse revestimento. Esse manto sobre ele. E o que Jesus fez com esse manto? Atos 10. Atos 10, 38. Olha o que Jesus fez com esse manto. Atos 10, 38. Olha que texto interessante. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Então quando essa unção veio sobre Jesus. Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Curando todos os oprimidos pelo diabo. Porque Deus estava com ele. Perceba que. Perceba meu irmão. Que existe um propósito para esse manto vir sobre a sua vida. E sobre a minha vida. Existe então um propósito. A unção tem um propósito. Jesus foi ungido. E ele começou a fazer o bem. E não fazer o mal. Veio mover aqui na nossa igreja. Veio um fogo. Aleluia. E a igreja se dividiu. Divisão. É bem ou mal? Esse fogo é de Deus? Não. Para fazer o bem. E não para fazer o mal. E não para fazer o mal. Ele começou a fazer o bem. Vamos ver algumas obras que ele fez aqui. Curando os oprimidos. Os escravizados pelo diabo. Os oprimidos. Os escravizados pelo acusador. Que tipo de escravidão o diabo impõe sobre as pessoas? Vícios. Aqui então. Idolatria. Aqui. Pornografia. Medo. Falta de perdão. Hipocrisia. Feitiçaria. Mentiras. Depressão. Doenças. Álcool. Novelas. Oh glória. Aleluia. Novelas. Ah, o que mais? Divisão. Orgulho. Fofoca. Oh glória. Essa pegou alguém. O que mais? Facebook endemoniado. Oh glória. O que mais? Preguiça. Mentiras. Percebe que as pessoas estavam debaixo de todas essas amarras. Essas correntes. Subjugadas por isso. Irmão, quando a pessoa está debaixo dessa opressão. Ela faz isso obrigada por um espírito maligno. E Jesus, Jesus recebe a unção e ele começou então a libertar as pessoas que estavam escravizadas. Olha Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Quando Jesus leu o livro do profeta, estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus falando, porque ele me ungiu para, ele me ungiu para o propósito, para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Jesus, e proclamar o ano da graça do Senhor. Quer dizer, quando nós recebemos essa unção. A pessoa está debaixo de uma amarra, de uma opressão. E você vai proclamar, você vai anunciar boas notícias, boas novas. Ei, há salvação, há solução para você. Você não precisa mais ser dominado por um cigarrinho, por um cigarrinho de maconha. Isso não pode mais dominar a sua vida. Você pode se libertar disso. Você pode se libertar da cachaça, do álcool. Você pode se libertar da pornografia, do adultério, da fornicação. Você pode se libertar do horóscopo. Você pode se libertar da cabala, da leitura das mãos, da cromoterapia. Você pode se libertar dessas coisas. Você não precisa ficar debaixo disso. E você começa a proclamar, e você começa a anunciar. Dizendo, ei, existe um caminho. Existe uma porta. Existe um rio. Existe uma rocha. Existe salvação. É para isso que nós recebemos esta unção. Jesus recebe esta unção para pregar, para anunciar, para resgatar, para curar os enfermos. Para fazer sinais prodígios e maravilhas. Olha o texto de Atos, capítulo 4. Jesus sendo ungido, agora vendo os apóstolos. Versículo de número 13. Atos 4, não, 23. Atos 4, 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros, seus irmãos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus em oração dizendo. Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Davi como profeta. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel, nesta cidade, em Jerusalém. Para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão, que acontecesse. Agora Senhor, considera as ameaças deles e capacita, ou seja, unja os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Queremos um são para pregarmos a tua palavra. E estende a tua mão ó Deus, para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Queridos, perceba, eles estavam cheios do Espírito Santo e eles não fecharam as portas dizendo, Ei, agora vamos ficar aqui, eu profetizo para você, você profetiza para mim, eu transfiro um são para você, você transfere um são para mim. Vamos ficar aqui, vai ser gostoso, vai ser legal, vamos fazer o nosso reto até, ou glória, aleluia, ou glória. Foi isso que eles fizeram? Não. Encha-nos, que nós vamos levar a salvação, a esperança, a vida lá fora. Lá fora. As multidões, aos milhões que precisam. E se você vai levar lá fora, e vai dançar, e vai girar, tudo bem. Isso aí é estilo seu, isso não tem nada a ver com um são. Deixa eu repetir isso. Isso é seu estilo. De repente, esses dias um pastor falou assim, Pio, é interessante, você vai expulsar o demônio e você diz assim, por gentileza, sai dele em nome de Jesus. É estilo, é meu estilo. Outros dizem, sai dele! É estilo. Estilo não tem nada a ver com poder, meu irmão. É o seu jeito. Não tem, não tem samba, não tem música clássica, não tem o que mais, não tem forró, não tem... São estilos. Um gosta de um estilo, outro gosta de outro, gosta de outro. O estilo, não estou falando de estilo. Cada um tem o seu estilo e deixa Deus usar você no seu estilo. Não estou falando disso. Eu estou falando do poder, da unção, para você pregar o evangelho. Para você anunciar a salvação. E aí o que acontece? Quando você começa a anunciar a salvação, Deus começa a confirmar a sua mensagem com sinais, com prodígios e com maravilhas. Interessante, queridos, o versículo de número 31, Atos 4, o versículo 31 diz assim. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com dunamis, com poder, com ousadia. Anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos ver aqui alguns enganos da unção. Alguns perigos, alguns enganos da unção. Em Atos capítulo 8, versículo 8, Atos 8, 8. Assim houve grande alegria naquela cidade. Filipe havia ido para Samaria. E havia grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão, vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. Impressionando todo o povo de Samaria, ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais importante, ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava. Este homem, este feiticeiro, este homem, ele é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam. Este homem tinha seguidores. Pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Creram em Filipe. E foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu, se converteu. O feiticeiro deixou as correntes da feitiçaria. Foi liberto. E seguia Filipe por toda parte. Observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus. Enviaram para lá, nada mais, nada menos que Pedro e João. Que dupla, hein? Pedro e João. Estes ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Segura um pouquinho aí. Deixa no 15. Eles oraram para que as pessoas que aceitaram a palavra. As pessoas que se converteram. Agora elas tinham que receber o Espírito Santo. Tinham que receber a unção. Tinham que receber a promessa. Pedro e João dizem, olha, vocês precisam do poder do Espírito Santo. 16. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos. E eles receberam o Espírito Santo pela imposição das mãos de Pedro e João. Vendo Simão, o ex-feiticeiro, recém convertido. Que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos. Ofereceu-lhes dinheiro. E disse, deem-me também esse poder. Para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, quanto de grana você tem aí no bolso, Simão? Foi isso que Pedro disse? Quanto que você pode me pagar? Vamos ver se vale a pena. Foi isso que Pedro disse? Pedro respondeu, Pereça, morra com você o seu dinheiro. Você pensa, Simão, que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério. Porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois veja que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Até aí nesse texto. Queridos, olha que enganos, enganos dão são. Não se compra e não se vende. Não coloque dinheiro com unção. Não se compra e não se vende. Ok? Se alguém disser, olha, venha participar da minha reunião, me dê uma oferta de 5 mil, de 10 mil, que eu vou transferir uma unção sobre você. Fuja. É o capeta encarnado. Saia dali, chuta aquele laço. Não misture dinheiro com unção. Não tem esse negócio. Não, eu vou lá na Ásia, porque lá na Ásia tem um cara transferindo unção para milagres. Eu vou lá receber. Não vá. Não vá. Cuidado. Já vou falar sobre isso. Promoção pessoal. Ser o destaque. Ah, eu quero receber essa unção. E aí eu tendo essa força. Eu sou o He-Man, né? No meu tempo era He-Man. Eu tenho a força. Então, agora o que que é? Agora é o Homem-Aranha. Agora é não sei quem mais e tal. Mas, então, agora eu tenho o poder. Agora eu vou orar. As pessoas serão curadas. As multidões virão. E aí, então, eu vou subir num pedestal. Isso aqui me aguenta ou não? Eu vou... Não, não aguenta. Eu vou subir num pedestal. E aí eu vou chamar atenção sobre mim. Aí eu serei o bispo. Eu serei o apóstolo do Brasil. Eu serei o... Sei lá que título que esses camaradas inventam. Achando que unção é promoção pessoal. Querendo lucrar com isso. O que que Simão pensou? Bom, se eu receber esse dom. Pedro, quanto que é? Um milhão de dólares? Está aqui um milhão de dólares. Eu vou fazer dez milhões daqui uma semana. É isso que ele queria. Promoção pessoal. As pessoas dizem, olha, eu estava no ministério. A minha igreja era pequena. Tinha lá quarenta pessoas. E de repente a unção veio sobre a minha vida. E as pessoas começaram a ouvir. E serem tocadas, serem curadas, serem liberadas. Hoje a minha igreja já tem cem mil membros. Quem quer a unção? Ah, eu quero. Perceba o engano. Dá para perceber o engano aí? A rede, a marra. Não, meu irmão. É o engano sobre esse assunto, esse tema sobre a unção. Não é para promoção pessoal. Não é para você se destacar. Pedro diz, olha, o seu coração não é reto. O seu coração não é verdadeiro, Simão. O seu coração não é puro. Simão estava amarrado em iniquidade e injustiça. O texto diz que Simão havia iludido as pessoas na feitiçaria. Agora ele queria continuar iludindo as pessoas com a unção. Oh, 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 oh. Ele queria continuar agora enganando as pessoas. Se utilizando da unção. A palavra iludir aqui no grego. Ouça bem isso. Ouça bem isso. Preste atenção. A palavra iludir diz que Simão havia iludido as pessoas. A palavra iludir significa tirar a pessoa do lugar certo. Isso é iludir. Quando você tem que estar num lugar e você é removido para outro lugar. Você foi iludido. Deus me quer fazendo isso nesse lugar. Vem lutas, vem tribulações, vem perseguições. Eu saio dali. Eu fui iludido. Houve algumas promessas. Meu irmão, vem aqui para o meu ministério. Porque, sabe, eu vou lançar você no Brasil. Porque você isso, você aquilo. Cuidado, meu irmão. Vai ser iludido. Vamos na igreja tal. Porque lá tem um fogo, tem um reteté, tem uma glória. Cuidado para você não ser iludido. Cuidado. Simão havia iludido as pessoas. Olha o versículo. Atos 8, 11. Eles os seguiam. Pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Agora ele veio para Jesus. Ele queria a unção para continuar iludindo as pessoas. Tirando as pessoas do centro da vontade de Deus. Atos capítulo 2. Esse é o texto maravilhoso. Atos 2, 1. Olha que coisa tremenda aqui. Eu estou sendo professor, tentando ser professor. Ok? Não estou pregando. Estou dando aula. Atos capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que era o dia de Pentecostes? Jesus ressuscitou. Ficou 40 dias com os discípulos. Lembra? Já lemos isso hoje. Jesus foi elevado aos céus. Foi assunto aos céus. Ficaram ali no cenáculo mais 10 dias. 40 com 10 dá? 50. 50 penta. Pentecostes. Cumpriu-se o dia de Pentecostes. 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Ok? De repente. Veio do céu um som como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. Pode tirar um pouquinho daí. De repente veio da onde? Da onde? Eu achava que vinha da África. Eu achava que a unção vinha do Canadá. Vinha da Ásia. Não, eu achava que a unção... Oh, glória! Ela vem da onde? Da Argentina. Vem da onde? Do céu. Unção veio do céu. A unção vem da onde? Do céu. Da onde que vem a unção? Eu vou pedir na prova essa pergunta. Olha, querido. Nós não podemos sermos enganados. Continuando lá. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Percebe que não existe privilegiados. Esse recebeu e aquele não recebeu. Esse recebeu e aquele não recebeu. Todos. Sem acepção de pessoas. Todos, todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Línguas estranhas conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som. Ouvindo-se o som. A minha versão aqui diz. Correndo aquela voz. Espalhando aquele som. Por toda Jerusalém. Ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Segura um pouquinho esses seis. Queridos, percebe que o Espírito Santo é um são. Que o Pai prometeu. Que Jesus rogou. Que chegou no dia de Pentecostes. Que caiu sobre os 120 que estavam naquela sala. E que veio como um vento impetuoso. Que veio como línguas de fogo. Pousou sobre cada um. Percebe que eles não fecharam a porta. E aquele fogo. Aquela glória. Aquela alegria. Ficou só ali na sala. Percebe que se ficar só na sala. Esse fogo, essa unção não é de Deus. Percebe que o som correu por toda Jerusalém. Espalhou-se. Ah, Piu. Eu conheço uma igrejinha lá daquela vila tal. Que tem um pastor abençoado. E olha e vai lá e tem um fogo. E tem uma glória e tal. Não sei o que. As pessoas estão sendo salvas. Não, mas os crentes vão lá. As pessoas estão sendo salvas. Não. Então, não é de Deus. Esta unção. A voz correu por toda Jerusalém. Não ficou contida ali por 120. Olha, eu profetizo para você. Receba aí. Agora você então me profetiza. Eu recebo. Agora recebo você. Agora recebo. Vamos ficar entre nós aqui. Ou glória. Só entre os 120. Ou o mundo perdido. O mundo pecador. O mundo desgraçado. O mundo endemoniado. Mas nós somos santos. Nós somos do fogo. Nós somos da glória. Aleluia. O mundo desgraçado. Maravilhados. 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 Eles perguntavam. Acaso não são galileus. Esses 120 que estão aí. Não são da galileia. Todos esses homens que estão falando. Então como os ouvimos cada um de nós. Em nossa própria língua materna. Pardos. Pardos. Da região dos pardos. É uma nação. Os medos. Outro povo. Os elemitas. Outro povo. Outra língua. Habitantes da Mesopotâmia. Da Judéia. Capadócia. Do ponto. Da província da Ásia. Frígia. Panfilha. Egito. Das partes da Líbia. Próximos a Sirene. Visitantes. Vindos de Roma. Tanto judeus. Como convertidos ao judaísmo. Cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar. O que que eles ouviam? As maravilhas de Deus. A unção foi dada. O fogo veio. A glória veio. Eles dançaram. Gritaram. Pularam. Chacoatearam. Mas eles. Começaram a anunciar as grandezas de Deus. Ei. Você que está debaixo do grilhão. Existe esperança para você. Ei. Você que está debaixo da depressão. Da tristeza. Existe saída para você. Ei. Você que está pensando em suicídio. Não se suicida não. Existe uma vida abundante para você. Ei. Você que sente a culpa do pecado. Ei. Existe um alívio para você. Ei. Você que quer viver uma vida feliz e abundante. Existe essa vida hoje aqui na terra. Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu na cruz. Ele foi sepultado. Mas ele ressuscitou. E ele tem nas suas mãos as chaves da morte. A chave do inferno. Ele é rei dos reis. Ele é senhor dos senhores. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Jesus. 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 Ele é a rosa de Saró. Ele é o lírio dos vales. Ele é o ancião de dias. Ele é aquele que foi morto. E vive para todos sempre. Ele é aquele que virá montado num cavalo branco. Ele é aquele que nos purifica. Que nos redime. Que nos salva. As maravilhas de Deus. Aleluia. Queridos. Aí eu quero a unção. Aí eu quero o fogo. Eu não sou pentecostal. Eu sou ultra pentecostal. Aí eu quero o fogo. Aí eu quero reteté. Aí eu quero a glória. As pessoas estão se salvando. Os cativos estão se libertando. Os enfermos estão sendo curados. Os oprimidos pelo diabo. Estão se libertando. A nação está sendo transformada. O caráter está sendo impregnado na vida das pessoas. A santidade faz parte das famílias. Aí eu quero a unção. Aí eu quero o poder. Aí eu quero a glória. Aí vamos adorar a Deus. Vamos honrar a Deus. Vamos servir a Deus. Aí vale a pena receber a unção. Aleluia. Aleluia. Aí eu não dou cheque sem fundo mais. Aí eu pago as minhas contas em dia. Aí eu digo sim, sim, não, não. Aí eu quero a unção. O cara na igreja profetiza, sapateia. É um caca, é um velhaco. Combina com você. Diz que vai te ligar. E não liga. Não liga. Que unção besta é essa? Fala, Jeová. Nos Estados Unidos, quando a gente prega, o povo diz assim, não pare pastor, continue. É de Deus. Aleluia. Né? Você está pregando, aí ele diz, go ahead. Don't stop, pastor. Go ahead. Yes. Então eles vão concordando. Palavra de Deus. A unção. Vamos continuar. Que versículo a gente estava? Oito agora. Nove. Dez. Onze. Doze. Atônitos e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros. O que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles. E diziam, eles beberam vinho demais. Deixa para lá, a sequência ali. Pedro fica em pé e traz uma mensagem. Três mil pessoas se converteram naquele dia. Três mil pessoas se renderam a Jesus. Eu já falei isso aqui, eu vi num material, num livro de um irmão, lá de Singapura. Ele falando sobre lei e graça. Ele disse que quando a lei foi dada, lá no Monte Sinai, três mil pessoas morreram. Lembra? Três mil pessoas morreram. Agora que o Espírito Santo foi dado, a unção foi dada. Três mil pessoas são salvas. Três mil pessoas se convertem. Três mil pessoas encontram a alegria da salvação. A vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Estão correndo aquela voz. O fogo não ficou com os 120. O fogo foi partilhado com as demais pessoas. Eu quero encerrar falando um pouquinho sobre a importância da unção. A importância da unção. Então, o texto diz. Jesus dizendo, deu uma ordem. Não vos ausenteis. Ficai em Jerusalém. Então aqui nós temos uma ordem que demonstra cuidado. Jesus foi ungido. Os discípulos foram ungidos. Nós temos que receber também esta unção. A unção produz uma capacitação sobrenatural. Ou seja, não é aprendida em escolas e nem recebida de homens. A unção é dada por Deus. Ela vem do alto. E somente por Ele. É promessa do Pai. A unção mostra a presença do Espírito Santo sobre nós. E não somente em nós. Mas esperai, disse Jesus. Jesus não permitiu que seus discípulos trabalhassem sem a unção. Espere a promessa do Pai. O Pai prometeu. Ele vai cumprir a promessa dEle. Por que Jesus dá a ordem de permanecer em Jerusalém até receber a unção? Por que o Pai prometeu a unção? E por que o Pai prometeu a unção? Veja comigo aqui. Jesus conviveu. Vamos arredondar aqui. Três anos com seus discípulos. Vinte e quatro horas por dia. Manhã, tarde, noite. De domingo a domingo. Imaginemos o seguinte. Você vai discipular alguém. E você vai pegar a mesma carga horária. A mesma carga horária. Que Jesus deu para os discípulos. Quanto tempo você precisaria para passar essa carga horária? Se você desse oito horas por dia. Sete dias por semana. Nove anos. Você precisava de nove anos. Oito horas por dia. De domingo a domingo. Depois de nove anos. Você passou o mesmo conteúdo que Jesus passou para os discípulos. Impressionante, não é? Esse texto da promessa da unção do Espírito Santo. E Jesus diz, olha, não saiam de Jerusalém. Vocês precisam da unção. Mas Jesus, o senhor não acredita no seu treinamento? O senhor não acredita na sua metodologia de discipulado? Não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Mas Jesus, eu não estou entendendo. Foi o senhor que me treinou. Não saiam de Jerusalém. Jesus havia curado os enfermos, paralíticos, cegos. Jesus, multiplicou pães e peixes. Acalmou tempestade. Jesus ressuscitou mortos. Em Lucas, capítulo 7, fala que Jesus estava entrando em uma cidade chamada Naim. E estava vindo um cortejo fúnebre. Uma mulher chorando. E ele soube que aquela mulher era viúva. E agora estava morto ali o seu filho jovem. Filho único. Estava morto. Aquela mulher havia passado meses atrás por aquele mesmo caminho. Indo para aquele mesmo cemitério e havia sepultado o marido dela lá. Agora ele estava fazendo a mesma trajetória para levar o filho. Jesus está entrando na cidade. O grupo da morte e o grupo da vida se encontram. E Jesus vê aquela mulher chorando. Teve compaixão dela. Era costume em muitas regiões. Em muitas regiões. Era costume quando alguém morresse. Abrir aqui. E tirar todas as entranhas, vísceras. Tirava os pulmões, tirava o coração, tirava a traqueia, tirava o estômago, fígano, intestino, rins. Tirava tudo. Eles enchiam de ervas. Depois costurava. Enfaixava e levava para sepultar. Vem esse jovem. Sem coração, sem pulmão, sem rins, sem estômago, sem víscera alguma. Cheio de ervas ali dentro. E a mãe chorando do lado dele. Carregando o caixão. Jesus para e diz. Mulher, não chore. Eu vou ressuscitar o teu filho. Você pode imaginar as pessoas olhando. Esse moço é doido. Como vai ressuscitar? Nem os órgãos dele tem mais. Ele tem mais. Jesus vai lá. Toca naquele moço. Aquele moço senta. Devia ter um hálito maravilhoso, né? Cheio de aromas e ervas. Vivinho da Silva. Queridos. E os discípulos estavam ali com Jesus. Vendo isso. Jesus vai para a cruz. Jesus é sepultado. Três dias. Em João capítulo 21. Pedro diz assim. Eu vou pescar. Os demais discípulos. Eu vou com você. E foram pescar. Vamos abandonar esse negócio de Jesus. Esse negócio de igreja. Isso não vale nada. Fomos enganados. Fomos eludidos por esse tal Jesus. Mesmo tendo visto tudo o que eles viram. Três dias. Da morte de Jesus. Eles abandonaram tudo. Não é impressionante como eu sou. E como você é. Basta três dias de luta e sofrimento. Você abandona tudo. Você chuta tudo. Você chuta o balde. E sai falando mal de todo mundo. Eles foram os garçons que distribuíram os pães e os peixes. Eles viram os milagres. Mas isso não bastou. Para fidelizá-los. A causa. Fidelizá-los. A Jesus. Fidelizá-los. A igreja. Fidelizá-los. Ao projeto. Jesus ressuscita. Encontra com eles. E dá uma ordem. Fiquem em Jerusalém. Porque vocês precisam receber a unção. Quando vocês receberem a unção do Espírito Santo. Aí vocês terão o dunamis. Vocês terão força. Aí se a sua conta bancária estiver alta. Você está ali firme. Se a sua conta bancária estiver baixa negativa. Você está firme. Se estiver doendo. Você está firme. Se você estiver plena saúde. Você está firme. Se tiver notícia boa. Você está firme. Se tiver notícia ruim. Você está firme. Se cuspir em você dentro da igreja. Você está firme. Se abraçar você dentro da igreja. Você está firme. Porque agora. Você tem a unção. Agora você tem o Espírito Santo sobre você. Ele vai te sustentar. Ele vai te segurar. Você não vai vacilar com os teus passos. Os teus pés. Você vai honrar o Senhor. Você vai servir ao Senhor. Você vai se entregar ao Senhor. Você vai se doar ao Senhor. Quando o Espírito Santo vier sobre você. Aleluia. Aplauda Jesus. Ele é digno. Ele é digno. Jesus estava insistindo na unção. Porque a unção. É a presença manifesta de Deus. Sobre as nossas vidas. A unção é o manto de glória. A unção nos capacita. A unção nos dá ousadia. A unção quebra o jugo da opressão. A unção faz milagres. A unção traz grandíssimas vitórias. A unção renova as nossas forças. Liberta os cativos. Nos faz viver uma vida sobrenatural. A unção me leva a dar glória a Jesus. A unção me leva a chegar diante do mar. E dizer assim. Mar, abra-te. Se o mar não abrir. Eu ando sobre o mar. E Jesus diz. Você precisa da unção. Há um rio. E o rio é? Jesus. Há um rio. O rio é? Jesus. Há uma porta. A porta é? Jesus. Há uma rocha. A rocha é? Jesus. Há uma unção. A unção é? Espírito Santo. A unção é o Espírito Santo. Que foi derramado sobre nós. Que nos guia. Que nos conduz. Que está sobre a minha vida. Sobre a sua vida. Vinte e quatro horas por dia. Que nos leva a fazer algumas coisas. Que naturalmente. Jamais poderíamos fazer. Que nos leva. A enfrentar lutas. E tribulações. Que sem ele. Jamais enfrentaríamos. E aí. Manifestamos o reino. Trazemos a glória. Nós vamos. Encerrar esse culto. Conforme havia prometido. Da seguinte forma. Eu gostaria que os irmãos. Do nosso ministério. E também os coordenadores. De grupos familiares. Viessem aqui a frente. Por gentileza. Eu tenho aqui na minha mão. Um frasquinho. Com óleo. Queridos. Esse óleo. Não veio de Israel. Esse óleo. Eu não levei no monte. Para orar. Esse óleo. Não tem nada. É um óleo. Que nós compramos. Ok. É um óleo. Assim como o pão. Simboliza o corpo de Cristo. Assim como o cálice. O vinho. Simboliza o sangue. O óleo. Simboliza o Espírito Santo. Dá para entender isso? Não tem nada de místico. Não tem nada de. Nada nesse óleo. Nada. Mas ele é um símbolo. Ele representa. O Espírito Santo. Ok. E aí nós queremos ungir. Vocês. Nós queremos ungir. Cada um de vocês. Simbolizando. Assim como Pedro e João. Quando foram para Samaria. E quando eles colocaram as mãos. Sobre aqueles. Aqueles irmãos em Samaria. Eles foram cheios do Espírito Santo. Da mesma forma. Semelhantemente. Da mesma forma. Semelhantemente. Nós queremos que você receba. Esta unção. Simbolizando. Este manto. Simbolizando. Esta vestimenta. Esta glória. A pessoa do Espírito Santo. Sobre você. Queridos. E receba. Com a maior liberdade. Se você. Ao receber a unção. Quiser gritar. Pular. Dançar. Faça. Se você quiser sair rolando no chão. Role. Se quiser sair correndo. Corra. É você. E o Espírito Santo. Do seu jeito. Na sua liberdade. Do jeito que você quiser. Amém. E nós vamos ungir você. Enquanto estamos ungindo. Nós vamos cantar. Vamos adorar. Vamos celebrar. Vamos. Vamos nos deliciar. Porque é uma ordem. É uma promessa do Pai. Ele quer que eu e você. Tenhamos. Esta unção. Tenhamos. Este revestimento. Deixa eu colocar um pouquinho de mel na sua boca. Existem três níveis de unção. Três níveis. Na vida de Jesus. Isso é muito claro. Na vida de Davi. Isso é muito claro. Na vida de Eliseu. Elias. É muito claro. Se Deus permitir. Domingo que vem. Eu vou trabalhar. Sobre os três níveis de unção. Pode ser. Tá. Então hoje. Nós vamos ungir vocês. E aí vocês então. Passando por aqui. Entrando nesse primeiro corredor. Ok. E aí vocês tenham uma semana abençoada. Se quiser ficar aqui no meio. Celebrando. Dançando. Fique à vontade. Né. Lá fora está frio. Aqui está quente. Está gostoso. Né. Então. Vamos ter um tempo gostoso de celebração. Vamos orar ao Senhor. Levante a sua mão onde você está. Pai. Aqui estamos nós. Igreja do Senhor Jesus. Povo de Deus. Senhor. Existe uma unção nesse lugar. Que é a presença do teu Espírito. Espírito Santo de Deus. Uma vez mais dizemos. Tu és bem-vindo a este lugar. Nós amamos a sua presença. Queremos o seu toque. Queremos o seu agir. Espírito Santo. Meu irmão. A minha irmã. Nós necessitamos. Desse poder. Nós necessitamos. Dessa autoridade. Existem áreas na nossa vida. No nosso viver diário. Que precisamos romper. Que precisamos vencer. Que precisamos alcançar. Espírito Santo. Isso somente é possível. No seu poder. Na sua força. Na sua autoridade. Na sua glória. E essas mãos que estão erguidas. Como gesto de rendição. Gesto de entrega. Gesto de adoração. Gesto de reconhecimento. Vem Espírito Santo. Sopra nesse lugar. Mova com o poder. Mova com a autoridade. Assim como no dia de Pentecostes. Ouve um som. Como de um vento impetuoso. Viram línguas repartidas. Como o que de fogo. Pousando sobre cada um deles. Sobre cada um de nós. Cada um de nós. Renova. Restaura. Leva-nos para uma dimensão. Que ainda não experimentamos. Deus. E eu declaro. Que o meu irmão. E a minha irmã. Serão atalaias. Essa semana. Serão porta-vozes. Das maravilhas de Deus. Vai pregar esperança. Vai pregar esperança. Vai pregar a esperança. Vai pôr as mãos sobre os enfermos. Vai curar os enfermos. Vai levantar os paralíticos. Vai restaurar vista aos cegos. Vai ressuscitar os mortos. E vai libertar os cativos de Satanás. Porque esta é a sua promessa. Esta é a sua palavra. Deus. Eu declaro. Sobre a vida do meu irmão. Da minha irmã. A unção do teu Espírito. Reis e sacerdotes. Ungidos pelo teu Espírito. Ungidos pelo teu poder. Ungidos pela tua glória. Ungidos pelos céus. Oh Senhor. Mais da tua glória. Mais do seu poder. Mais do seu fogo. Mais de ti Senhor. Mais de ti. Mais de ti. Mais da tua presença. Aí está Senhor. No seu poder. Aí está Senhor. No seu agir. Aí está Senhor. No derramar da sua glória. Mais. 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 Mais de ti. Aí está Senhor. Mais do seu rio. Oh Espírito de Deus. Mais. 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 Espírito Santo. Oh Espírito de Deus. Mais. 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 Oh Senhor. Declaramos o seu poder. Declaramos a sua glória. Declaramos o seu poder. Declaramos a sua unção. Declaramos o teu rio. Aí está. Receba meu irmão. Receba. Receba a extensão. Receba pela fé. Creia no poder de Deus. Creia na glória de Deus. Receba. 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 Ele te leva para um lugar mais alto. Ele te leva para um lugar mais alto. Ele te leva para um lugar de conquista. Ele te leva para um lugar de vitória. Aí está. Aí está. Aí está. Aí está. Aí está. Mais. 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 Sim, sim Oh Senhor Glorifique o Senhor meu irmão Enquanto você recebe esta unção Glorifique o Senhor Se você ainda não ora em línguas Comece a orar em línguas Comece a falar em línguas estranhas Comece a falar em mistérios Abra bem a sua boca diz o Senhor E tá a enxerei Abra bem a sua boca Glorifique o Senhor Exalte o Senhor Diga Senhor eu recebo esta unção Eu recebo o teu Santo Espírito Sobre a minha vida Eu recebo a autoridade Eu recebo o poder Glorifique o Senhor Glorifique o Senhor Glorifique o Senhor Mais a sua glória Mais a tua presença Mais a tua vida Aí está Aí está Aí está Aí está Aí está Receba a ousadia Receba a autoridade Receba Mais 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 da sua glória Mais do seu poder Mais do teu rio Mais 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 Aí está Aí está Aí está Meu irmão Aí está Meu irmão Aí está Meu irmão Os irmãos que estão Vingindo Profetize nessas vidas Vocês que estão Vingindo Declare o poder Declare a unção Declare Receba a unção Receba o Espírito Receba a autoridade Receba a glória Receba mais 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 Receba Mais 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 Receba Mais 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 Receba Mais 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 Cantarei Adore o Senhor Aí está Direi o Senhor Meu Senhor Canto que eu sou No nome Como nunca Cantei Cantarei Adore o Senhor Aí está o Teu rio Senhor Mais, mais, mais Aconteceu Outro dia Vem Eu mais Tanto mais Sua vez Eu sou Jesus de Nazaré Está, está, está Mas que eu estou cantando Como a noite Vem direi o Senhor Meu Senhor Canto o Teu santo nome Como nunca cantei Cantarei Adoro Teu santo nome Teu nome é grande Teu coração Fico em amor Em misericórdia Eu vou apontar e seguirei cantando 10 mil razões achou meu coração Vendirei o Senhor Meu Senhor Canto Teu santo nome Como nunca cantei Cantarei Adoro Teu santo nome O dia vem em que as forças falham E o final se aproximará Minha alma segue cantando sem fim Por dez mil anos e pra sempre mais Sempre mais Vendirei o Senhor Vendirei o Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Amo Teu santo nome Como nunca cantei Como nunca cantei Cantarei Adoro Teu santo nome Adoro Teu santo nome Sigo Sigo cantando Sigo cantando Sigo cantando Quando a noite vem Vendirei Vendirei o Senhor Vendirei o Senhor Como nunca cantei Coração 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 Vendirei 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 Coração Vendirei Em que as forças falam Receba mais, irmãos. Receba mais, receba mais. Receba mais, receba mais. Venha ao céu de um ano sem fim. Por dez mil anos de prazer em mais. Receba mais, receba mais. Bendirei o Senhor, meu Senhor. O Teu Santo nome. Como nunca cantei, cantarei. Adoro o Teu Santo nome. Bendirei o Senhor, meu Senhor. O Teu Santo nome. Mais, mais, mais. Como nunca cantei, cantarei. Adoro o Teu Santo nome. 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 Mais, 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 mais.